Olha, a moda pra mim é uma grande brincadeira. Eu acho que quando me perguntam se eu tenho algum estilo, eu falo que tenho todos os estilos, porque eu visto desde a mini saia até calça jeans, até roupa indiana, eu visto tudo. A gente vê que você é uma mulher que busca muito ressaltar as formas também com a roupa, abusa nesse sentido. Isso faz parte também, claro, é mostrar a feminilidade, né? Com Vera Fischer, tudo bem, Vera? Tudo bem, querido. Levasse a tendência extremamente, porque ela tá com verde flú, tá de rosa, tá totalmente up-se dentro. Curte bem a tendência da moda, Vera? Ah, eu curto, eu curto muito a fórum, né? O Tufi é um grande amigo meu e eu adoro as roupas que ele faz. Eu acho que esse rosa choque que ele imprimiu esse ano pra primavera, verão, eu acho que vai vir com tudo, entendeu? Eu adoro essa cor. Então, segredos pra manter a forma física, beleza? Ah, eu acho que é o alto astral, é a vontade de viver, porque nem malhar eu tô malhando, não tenho tempo. A gente nota que você gosta muito de estar bronzeada. Precauções com isso? Nada. Eu adoro o sol, adoro o ser solar, eu adoro o Rio de Janeiro, eu adoro tudo que é calor, adoro a moda vaporosa do verão, eu adoro tudo isso. O que a Vera tá vestindo hoje? Dá um take nela. Marcas prediletas, Vera. Ah, olha, é assim... Fora do Brasil ou no Brasil? No Brasil, eu gosto da Fórum. Muitas vezes já pisasse na passarela pela Fórum. É verdade, é verdade. Da Maryseid, eu gosto da Maria Bonita. Ah, tem muitas. E lá fora? Lá fora eu gosto da Dona Caram, gosto da Dolce Cabana, gosto da Gucci. Vera, a gente tá no Rio, você mora no Rio, não é? É. Horas de lazer no Rio, o que é que dá tempo de fazer? Olha, eu tenho um sítio que fica aqui perto, em Guaratiba, então todos os meus fins de semana são do meu sítio, entendeu? Com os meus cachorros, com as minhas rosas, é o lugar que eu adoro ficar, que eu levo meus filhos, os meus amigos, é o lugar que eu adoro. Como é que tá até o momento profissional, Vera? Olha, tá muito bom, eu tô, quer dizer, eu tô numa fase assim que eu tô descansando agora, mas já tenho projetos pro ano que vem, bastante. Tem um filme dos Estados Unidos, que me convidaram agora pra fazer um filme em Hollywood, então vamos ver se dá certo. Tem a peça de teatro com o Miguel Falabella, que vai ser a primeira noite de um homem, que nós dois vamos produzir, ele vai dirigir, eu vou interpretar. Então, assim, tô cheia de planos. Bom, agora nessa época aí de verão, direto no Rio de Janeiro, praia... É, exatamente, férias. E o sítio, continua cultivando tuas rosas? Continuo minhas rosas e minhas orquídeas. Bom, a última vez que eu encontrei a Vera foi em Curitiba, até era um desfile da Fórum, muitas viagens do Brasil afora, assim, participando de eventos, Vera. Não, no momento não, no momento... Isso de vez em quando acontece, mas é mais com a Fórum mesmo. Bom, Vera, o que você mais gosta aqui do Rio de Janeiro? O que você curte mais da cidade? Olha, eu gosto muito de ir pra Lapa, de ir pros arcos da Lapa, de ir à noite da Lapa, eu acho maravilhoso. Era inesquecível a sua passagem em Porto Alegre, também com a Fórum, lembra? Desclasses com uma rosa? Foi, exatamente. Foi naquele ano, foi a inspiração de rosas, né? Mais do Porto? É, foi, foi. Mas na entrevista passada que a gente falou no Rio, ela falava que um dos prazeres dela era cultivar as rosas no sítio. E nos ligar e mandar e-mail perguntando as cores das rosas, que tipo de rosa que a Vera gostava. Olha, você sabe que eu tenho um tipo de rosa que é muito raro no meu sítio? Ela é lilás. Olha, é a cor mais bonita das rosas que eu já vi. E também adoro rosa chá. Eu acho chique, eu acho clássico, assim, quando elas estão meio desabrochando. Acho linda. Você que está aí na televisão, no teatro, há um bom tempo, deve acompanhar atores e atrizes, como a Vera Ficha, como a Sônia Braga, agora o Santoro, indo lá pra fora. Como é que você vê isso? É difícil um brasileiro fazer sucesso nos Estados Unidos? Como é que você vê a sua trajetória? Como é que você viu isso, Vera? Olha, eu acho que é muito difícil, sim, porque a concorrência é muito grande, né? E você precisa ter bons agentes, você precisa ter, enfim, você precisa saber como é que faz pra chegar lá fora. Mas, assim, eu não tenho essa veleidade, não tenho essa vontade de fazer carreira lá fora, né? Eu quero fazer um filme, fazer um comercial, voltar, entendeu? Ir e voltar, fazer outro e voltar. O meu lugar é aqui. No coração. Meu coração tá livre, leve e solto. O filho, Vera? O filho é o meu grande rei, né? É o rei da casa. E a filha? A filha é a rainha. Eu tenho o rei e a rainha na minha casa. É um prazer te rever, Vera. Obrigado a você. Beijo. E depois... Não. ualém. Não. Amém. Temäk. Você tem o que desNEI. Temam, temam. Temam, temam. 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 Temam.